Atenção, pais, que o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a polio. Quem tem as informações é Aline Porcina. Aline. A meta era vacinar pelo menos 11 milhões de crianças menores de 5 anos contra a poliomielite, mas até o momento apenas 4 milhões se imunizaram. Por conta da baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o dia 30 de setembro, e isso porque existe o risco de retorno da polio. É uma doença infectocontagiosa transmitida por vírus que afeta os músculos do corpo e pode causar paralisia infantil. A polio está erradicada aqui no Brasil desde a década de 90, mas os índices de vacinação vêm abaixando ano a ano. Então, a média para que a população fique protegida é de 95% de cobertura vacinal. Mas para se ter uma ideia, em 2021 a cobertura ficou em 67%. Por isso, a importância de reforçar aqui a vacinação contra a polio. E também por conta da baixa adesão em outras campanhas, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de multivacinação. São 18 vacinas contra doenças como herpes, HPV, rubeula, sarampo. Também é possível tomar a vacina da Covid-19 no mesmo dia, desde que a dose esteja ali dentro do cronograma oficial. Essa campanha nacional de multivacinação também vai até o dia 30. As vacinas estão disponíveis de forma gratuita em mais de 40 mil postos do país. Basta comparecer à unidade de saúde com o documento oficial com foto e atualizar a caderneta de vacinação. Edo.